E aí pessoal, tudo bem? Rafa aqui pra mais um vídeo depois de muito tempo sem trazer gameplay de Pixel Car Racer. E hoje, estamos voltando, trazendo aqui mais uma gameplay de Pixel Car. Então pessoal, bora lá. Bora pro vídeo depois de tanto tempo, vamos voltar aqui a customizar nossos carros. Se você não viu a playlist, recomendo você entrar aí no canal. Já trouxe mais de 30 carros aqui do jogo, aqui, customizados. Então, vai lá. Talvez tenha um que você goste, talvez tenha um setup que você curta. Então, recomendo lá assistir. Então, bora lá. Vamos tá entrando na garagem, porque não era pra entrar na garagem, era pra entrar na loja de carros. Tá, vamos lá, loja de carros. Vamos vender o nosso carro do vídeo passado. Que quem não viu, o carro do Mad Max. Vamos agora, vamos ver que carro queremos tomar. Vamos ver um americano. Que não é um carro americano. Já tem um Mustang Foxy Body. Daí que parece um Cruiser. Hum, já tem carro novo. Hum, interessante. Vamos dar uma olhada. A gente tá meio fora das atualizações do jogo, então pode ter vindo alguma coisa, ou pode não ter vindo nada. Pessoal, hoje, iremos estar trazendo... Acho que é um carro diferente com esses aqui. Hum, uma C7. Vamos tá tornando uma Corvette C7. Hum, uma C7. Pronto. Pô, tá aqui o General Motors aí, tá pronto. Tá. Dá aquele pauzinho e já volto. Desculpa, pessoal. Voltando aqui agora. Vamos continuar. Vamos seguir. Vamos pra nossa garagem. Agora a gente vai pra garagem. Vamos pegar a nossa C7. Só vou dar um pause rapidinho e já volto de novo. Só pra ver alguma coisa. Voltei, pessoal. Medeiro. Agora tá certo. Vamos botar uma caixa aqui abandonada. Que roda feio. Vai, bora lá. Vamos estar mexendo algumas partes do motor. Vamos botar um motor V8. O mesmo motor que ele tem. Não tá indo com o motor original do ele, então. Ó, vamos botar um motor depois. Titinita. Vamos colocar, né? Tradição. Vamos colocar um. Um blower. Esfreios. Beneus. Vamos colocar um desleek. Expensão. Deixar. Expensão de rosca. Uma levantadinha só pra não socar no chão. Vamos estar fazendo um verbete de arrancada, então. Vamos indicar aqui pra tentar fazer certinho aqui o sistema de roda. Escapamento. Saiu no capô, né? Vamos colocar a saída no capô. Pra dar mais emoção. Tá. Agora vamos na parte de... Interno. Colocar ele na... Na galhada. Vamos body kit. Vamos ver o que tem de body kit nele. Tá. Já arrancado. Vamos colocar o suporte de arrancada. Vamos colocar o suporte de arrancada. Vamos colocar o suporte de arrancada. Nossa. Ou não, né? Pessoal. Essa lateral aqui me deu uma... Uma ideia diferente. Vamos ver. O conjunto. Que imenso. Olha essa frente. Mano. Virou uma Ferrari. Ah, virou uma Ferrari essa daqui. Cara, vou colocar. Vou colocar com essa frente. Um blower. Nossa. Será que não ficou feio? Vamos colocar. Vamos fazer exagerar. Vamos fazer exagerar. Vamos precisar ser exagerado. Não, não. Olha que tá rei. Que legal. No capítulo vaciloso. De nada. Não. Não. Ainda vou fazer um capo. A usar a capa inteira dele. Pode colocar. Que legal. Aqui ó. Ela quebra todo. Nossa. Só esse daqui ó. Vermelhão. Vou colocar o vermelhão mesmo. Vou colocar a incendiada aqui. A capa não farose azul. Uma prancha inteira. Agora fiz uma lina sobra. E uma lina farose. Agora um que ficou cansasório aqui. Cansasório tão complicado. Não, 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 não. Vamos colocar uma rodinha na dianteira A traseira que eu deixaria de arrancar de novo Vamos colocar uma rodinha na dianteira Chegou no final e ficou um estúdio arrancado A gente tem que trocar o aerofódico Porque não combinou muito com o design dele Vamos trocar o nosso aerofódico Infelizmente não combinou com o design dele Foi idealizado aqui Agora sim, agora a gente dá uma levantadinha Ficar Olha só Agora eu tô fazendo aquele setup Daqui a pouco eu volto E aí pessoal, beleza? Olha o tempo que fizemos com esse carro E acabei de passar por level 100 6.3 segundos Pessoal Voamos Bate Demais A roupa muito forte Um Gn Um manizinho E bora lá Deixa eu passar o sete pra vocês aqui Esse é o setebro do carro Esse é o monstro dos 6.3 segundos Não consegui virar os 5 segundos Faz tempo Na verdade Eu nunca consegui vir os 5 segundos No jogo Deixou-me um desafio até hoje Vou mostrar aqui pra vocês Como que se faz até o resto desse tempo Peguei o aerofódio dele Eu lembrei que tinha o aerofódio de Arrancada Um risco do fogo no capô Um risco do fogo no capô Eu dei agora Deu mais tempo Que eu dei uma Eu forcei um pouco as marchas Mas tem que fazer trocas precisas Quando acionar a luz Já fazer a troca Mas pessoal, espero que eu tenha gostado do vídeo Se quiserem mais Deixa o like aí Compartilha o vídeo E fique ligado que vai ter vídeo de segunda Quase de sexta essa semana Beleza? E... Deixa o carro aí embaixo nos comentários Qual será o próximo carro Beleza? Pessoal, fiquem com Deus Que abaixe tudo Que a pessoa falou até mais Que o mais? Quase de sexta essa semana Que a pessoa falou até mais E se esqueceu até mais Tchau, tchau.